A Romênia é o segundo país da União Europeia com a menor população vacinada contra a Covid-19, menos um terço dos habitantes, fato que vem se traduzindo há três semanas em picos de mais de 400 mortes por dia e em cenas dramáticas no sistema de saúde. Embora as infecções diárias tenham diminuído um pouco nos últimos dias, os dados ainda são os mais altos desde o início da pandemia. O número de mortes registradas ontem foi 200% maior do que há apenas um mês. O Hospital de Emergência da Universidade de Bucarest é um dos maiores e mais modernos da Romênia e sofre as consequências dessa explosão de casos graves, que obrigou a suspensão de todas as hospitalizações não essenciais e a transferência de dezenas de pacientes para outros países da Europa. A enxurrada de novos pacientes com sintomas graves obrigou o hospital a transformar a recepção em UTI improvisada, que se tornou um vai-e-vem de macas com novas pessoas esperando para serem admitidas, enquanto outros já estão conectados a máquinas portáteis de oxigênio. Mais acostumados a lidar com uma ou duas mortes por dia, médicos e enfermeiras que trabalham no hospital passaram a assinar vários atestados de óbito diariamente. Nesses dias estão muitos malades, muitos pacientes que têm um final seguro, a morte. E quando faz 10 mortes por dia por uma secção, por um departamento, é um problema. Porque é uma prisão psicológica também por um médico, por um assistente, por um apoio. Porque está um drama, mas não é um drama pessoal, é um drama de uma família, é um drama de um esposo, de uma mulher, de uma mãe, de um pai, é um drama geral. E esse é o problema que põe uma pressão muito forte no pessoal do hospital. O número excepcionalmente alto de pacientes com problemas respiratórios graves devido à covid fez com que até 400 sistemas de fornecimento de oxigênio operem ao mesmo tempo no hospital. Profissionais explicam que essa alta concentração de oxigênio nas salas, aliada à sobrecarga que os equipamentos representam para as instalações elétricas, cria um alto risco de incêndio e colocam as equipes de saúde sob ainda mais pressão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.